Após ser publicado no Diário Oficial do Município o decreto do reajuste da data base aos servidores municipais do quadro geral, o que não atingiu os agentes comunitários de saúde, representantes da categoria e uma boa parte dos agentes, na tarde desta segunda-feira, foram até a prefeitura exigir seus direitos, lotando o corredor que leva até o gabinete do prefeito. A movimentação fez acontecer uma reunião entre o prefeito e a secretária da saúde com a classe. Também estavam presentes o secretário da fazenda, Loenis Fernandes, e o procurador geral do município, doutor Murilo Duarte, que demonstraram aos representantes da categoria as razões que levaram o município a não efetuar o reajuste da data base, conforme lei federal que congelou o reajuste devido à pandemia. Por outro lado, os agentes demonstraram que a lei federal não poderia interferir no que é referente à data base, que deve ser observada pelo município. Ainda sem chegar a um entendimento final, ficou marcada uma nova reunião para o próximo dia 14, na sala de reuniões da prefeitura. Ao final, o prefeito levou a explicação para todos que ainda aguardavam respostas à frente do gabinete. O Romel teve uma participação bem plausível, até porque ele conhece a cronologia das leis. A gente estabeleceu um estudo para que dia 14 a gente consiga dar a definição. Porém, quero afundar para vocês que a gente está trabalhando a favor de vocês, até porque se nós tivessem lamentado esse questionamento alguns dias atrás, quando a gente se pegaram o áudio da PULI, por exemplo, também foi uma surpresa. Porque, de fato, a gente não havia discutido essa questão de vocês. Agora, vocês vão receber um novo piso e é indiscutível que todo ano vocês recebam também um reajuste. O que está acontecendo é a interpretação desse reajuste. Porque se fala que vocês podem ser reajustados através do índice de salário mínimo, existe a interpretação que vocês recebem através da data base. Isso a gente precisa criar um conhecimento e, se precisar, mudar o PCCR para poder tirar essa interpretação, para que vocês não tenham essa frustração desse fato que aconteceu hoje. O que nós queremos afirmar para vocês? Existe a responsabilidade e o compromisso que a gente tem com vocês. Nós sabemos do trabalho que vocês desenvolvem, a importância do trabalho que vocês desenvolvem. A gente já avançou um pouquinho, nos 10%, que já é um sinal da questão da gratificação, que eu tenho um compromisso com vocês de estabelecer a gratificação de forma definitiva, em lei, para que amanhã ninguém possa tirar vocês. Então, assim, eu entendo que há um questionamento. Vocês estão no controle direito de vocês. E a gente não queria que esse problema tivesse acontecido. Mas aconteceu. Mas vocês estão aqui, ouvindo de novo, vocês podem vir aqui, estão dialogando. E o meu papel é poder também cuidar de vocês e estabelecer também essa instabilidade. Infelizmente, houve essa interpretação da parte técnica, que a gente explicou o que aconteceu e a gente está entre um entendimento que a parte jurídica do sindicato vai estar dialogando durante essa semana, para que dia 14 a gente consiga estabelecer. Apelo no processo da situação, leva-se à folha feita de 15. Nós estamos ali fazendo um compromisso, na estratégia de administração, de organizar essa questão da folha de vocês. Referente ao que está para trás e referente ao mês seguinte.